Música Música Sério galera, corridinha insana Mêsitante Bang, oxi Bora lá então Mêsitante Bang, new era Essa aqui é a corrida da nova era Nova era, gente Aquela man Esse é o mula Marco o que rapaz Marca o que? Bora lá então Galera, aquela livezinha assim de sábado Bem de boa Eu também vou de Osiris Eita, isso deu uma travada E é GTA, GTA isso aqui Essa zoeira aqui Pô, a gente tá jogando GTA Esse é o tal do engraçadão Esse é o tal do engraçadão, hein, velho Ele quer ser assim, nossa, já foi Ô louco, já foi Aqui, ó, velocidade é tudo Já foi, galera, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eita, foi O que será que essa corrida reserva para a gente? Nunca saberemos, né, Nicolas? Se bem que a gente vai saber, né? 3, 2, 1 Foi Que loucura, faz tempo que começou Não, rapaz Nossa, velho, tem um tour O cara já vim, então, só o vacil Ih, o que que é isso, velho? Ah, velho, os caras levam vacilos Ah, não Nicolas Esse é o tal do mula Que quer rodar todo mundo O cara quer rodar no ar, velho Ah, o que é isso? Ah, roda aí no ar, velho Ah, os caras deixaram o poste para trás Ah, chora, Nicolas Esse é o mula O cara deitado, ele chora Ele tirou um tempo Não descansa, né, velho Uuuuh, foi Foi Foi, sim, aquele salto, né, velho Nossa, esse jump aí é muito louco, hein, velho Ah, sempre, né, ó Muito louco Bora Sempre você quer prevalecer, né, velho Ah, eu só quero fazer minha corrida E não quero atrapalhar ninguém, velho Só isso Nossa, cara Então tá dando um lag aqui, insano, hein, velho Sério? Isso aí é chamado delay, né, velho Isso aí é o favor do lag, né, velho Ih, rapaz, agora foi Pô, velho, tô me sentindo até mal Nossa, eu tô jogando mina aqui, ó Que isso? Ah, velho, eu tô sem nitro, velho Eu também não Ih, rapaz Os vacilos ficaram sem nitro, gente Consegui Ah, não Eu vou conseguir Eu vou conseguir Não, não, não Não encosta em mim Meu Deus, gente, eu consegui Ah, não me encosta Não encosta, não encosta Sai, não, sai, não Ah, sai daí, vacilo Que loucura Olha isso, velho Nossa, que corrida aqui Nossa, muito louca, velho Nossa, muito louca, tio Olha isso, velho Vem, ó Calma Ah, não, não chegou, velho Ah, não Eu saí do box Ah, não Um Igor Cadê? Cadê ele? Gonçalo, Igor, Santana, cadê ele, gente? Pra onde é que vai? Pra onde é que vai, gente? Eu vi o choro bem forte, assim Oi? Nossa Sai, 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 sai Não, Nicolas Ah, sai daí, velho Porra O Mike se revoltou Ah, eu fiquei revoltado ali, gente Olha que louco isso aqui, velho Tipo um halfpipe Ah, aqui é halfpipe É um halfpipe Opa, fiz certinho Pra onde é que é, velho? Nossa, não cai Ah, chora, Mike Não me mata, velho Não, não, não me mata Nossa Que loucura Nossa Corrida louca, hein, Nicolas Ah, sai, ô, mula Puta, que parada Ô, Nicolas, não explode, velho Sou eu, velho Sou eu, Patrick Eu tenho um carro Ela quer uma corrida de GTA, velho Entrei Entrei Sai daí Vai, 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 vai Se mata, Nicolas Sai daí, mula Meu Deus, galera Essa corrida aqui é animal Animal Animal, velho O cara me rodou ali até o dizer chega, né, gente? Ah, não, não acredito Ah, velho Caiu no buraco, gente Nossa, sério Esse Mike, velho Caiu no buraco Caiu no buraco Ah, sai daqui, velho Nossa O cara só quer prevalecer Vai, 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 vai Isso, ah, eu tô sem nitro, bicho Uh Vira essa chimbica Boa, garoto Pegou, pegou, pegou Beleza Sem nitro e uma corrida épica Assim, ó Não tem pra nem Ah, os caras ainda Não tem, velho Não tem, velho Agora dá o halfpipe de novo Meu Deus, é muito louco isso Ah, sai, velho Ah, sai fora, Mike Nossa, acertou de novo, galera Não, Mike, sai daqui Mike só quer atrapalhar, gente É pior, né, o cara só quer atrapalhar Não, é só quero atrapalhar Sai daqui, ô Ah, tô mitando, gente Tô mitando bonito, senhor Tá mitando Ah, dei de cara ali na Uh Olha, galera Essas corridinhas aí, ó Parabéns Nossa, eu tô envolvido, hein Foi você? Segura carro Oi? Vai carro, vai carro Não, velho Tava mitando, velho E agora você vai falar a verdade, velho Agora a verdade é a boa A verdade é a verdadeira, né, velho Chegou na hora certa, né, velho A verdade é a verdadeira, né, velho Vira, carrinho, vira Ah Vai, velho Pega, 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 pega Boa, boa, boa É pra cá, é pra cá, é pra cá Mantém, mantém Boa Mas o que eu tô fazendo na minha vida, gente? Rapaz, agora só vai, velho O que você tá fazendo na sua vida, mano? Ah, duas, volta isso aí Ah, que isso Perfeito, velho Agora eu não entendi o que você tá fazendo, velho Sério, meu, não Sem zoeira Ah, não, procura, procura a luz, velho Vai pra luz Vai pra luz, a luz já saindo A luz já saindo Não, sério, velho Tipo, eu fiquei meio perdido Ah, o Mike vai quietinho aí Tá chegando aqui em cima Meu primeiro botão Sai daqui, velho Sai daqui, ô Nicolas Mula Sempre assim, velho Ah, sempre aqui? Tem primeiro Foi você, ó Sério? É Fui eu, velho Infelizmente, não fui eu Desculpa E se eu contar pra vocês Que é duas voltas, velho Mas se eu contar Que é você que tá chorando Eu fiquei decepcionado, velho Decepcionado Decepcione-se, Nicolas Decepcione-se, velho Não, pra mim a primeira volta eu ganhei Ganhei Ah, ganhou o que, velho? Eu só não ganhei porque eu errei Você não ganhou porque você vacilo, velho Você ganhou uma vida na vida, velho Sério Ai, 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 ai Ai, ai, ai O que tá acontecendo, hein, Nicolas? Excel, tal do Mula Caraca, vai, 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 vai Jampiou Boa Você bombardeou o Nicolas Alô De raiz, hein, galera A gente tem a PC, a gente tem a PS4, galera Que loucura, hein A PS4, galera De raiz, né De raiz, hein Não ganhei nada, velho O que você ganha? Eu deixei uma bombinha ali, sabe pra quê, velho? Pros trouxas caírem, velho Você caiu, velho Não tem culpa Dibrei um ali, ó Dibrei um Bombardeou outro mula aí, o Jokerzinho Vai Não tem chatão O Jokerzinho, ó Cheguei Perfeito, velho Vai, 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 vai Ah, você vai errar, velho Você não vai acertar nada Ah, sai daqui, Nicolas Sai daqui, ô Não, não Não O cara quer ficar com essas mandingas, velho O cara falando tipo xingar, velho Ah, sai daí, o vacilo Vai rodar sabe quem, velho Ai, não era ali, velho Aqui Ai, tá Bombardeando geral, hein, gente Agora foi a vez do Johnny Por que você tá fazendo isso, Alô? Por que você tá sendo o vacilo, velho? Olha o Nico Hum Você viu eu voltando, Nicolas? Que loucura Eita, mais Eita, mais Eita, mais Explodi de novo, Johnny Cuidado aí, Johnny Mas tudo bem Voltou até Ah, não Vou É uma tensidão assim, velho É uma tensidão, gente Que vocês não Ah, não cai no buraco, gente Cai no buraco, hein Que loucura Cai, ah, não Preciso de nitro Ah, maldito Errou Vai grande, Osiris Vai, vai, vai Não, não, não Bate no satélite Sai daqui, sai, sai Nossa Sai, vacilo Ah, esse Mikey chegou por último Ele vem rodando todo mundo Que? Chegou por último, velho Sai daqui Chegou atrasadinho aí da turma, velho Sai daí, ó Chegou atrasadinho o que, velho? Ai, segura Ai, que isso, velho O cara aí Caiu, gente Caiu Caiu Deixa eu aproveitar que ia dar um F5 Perfeito É, dá um F5 aí, gente Dá um F5, não Dá um F5 pra eu ver os seus comentários aqui, né, Mike Sério? Porque esse é o mula É, é aquele negócio, né, gente Segura carro, segura Quem sabe faz ao vivo, né Segura carro, não Ah, não De novo Não Perdeu o Facebook, velho Perdeu? Não tem a chance Sabe qual que é o problema, galera Perdeu? Sumiu Só aperta o triângulo quando você tiver certeza, velho Senão você vai se ferrar igual um Ah, o carro aqui não O que é aquilo? O que é aquilo, velho? Não roda, velho Não roda, velho Sai Não, não, não Ah, sai, velho Ah, sempre o Alan atrapalhando, velho Ah, mas eu desvio Puta merda Sai daqui, velho Sai daqui, velho Ah, desvia, velho Sai daqui, velho Meu Deus, gente Vou roubar aqui, vou roubar Não acredito nisso Boa Pega, pega, pega Eles acham que só porque estão indo e estão voltando também, galera Estão indo e estão voltando, gente Sério? Ganhou Ganhou Eu tô em terceiro, como que eu ganhei, velho? Ah, então você não vai ganhar Ah, não De novo não, vacilão E você tá em terceiro? Pô, alguém segura a NC se for terminar em terceiro, hein Por favor Segura a NC, velho Sai daqui, velho Nunca, né? Vai, vai, vai Chega Obrigado Chega, não Perdi muito tempo Beleza Ai, 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 ai Chega, chega, chega Agora vai, hein, galera Agora vai, hein, galera Não acredito, velho Fala sério Que, mãe? Ah, chora, Nicolas Culpa tua que eu perdi, velho Vamos lá, ó Que bizarro, gente Que bizarro Ah, não bate em mim aqui nesse momento tão oportuno, gente Comecei bem se fosse uma volta Não, mas essa corrida aqui Aí, agora sim Essa superou, hein Quem criou essa corrida? Alphix, velho Grande Alphix Alphix Um salve pro Alphix, gente Será que não tem outra nesse tipo lá dele? Alphix, vamos ver Que isso, bicho Nicolas é aquele que é sedento, né, velho Não, não faz isso, velho Não, não cai em cima do prédio, né O vacilo Nossa, só foi só ferida Olha isso Cara que querem ganhar a corrida, velho Diversão, né, velho Diversão, galera Lógico Nicolas, como você é inteligente Meu Deus do céu Nossa É Uma coisa assim Que você olha pra sua cara assim E fala Não, sério Ó Eu vi essa ironia aí Oh, que louco, hein E agora, velho Cadê o final, velho? Errou ali, gente Errou ali Olha onde que eu caio Hum Sai vacilo Droga É minha É minha posição Nossa, olha isso, galera Tô esperando Tô esperando Tô triste carpado, velho Tô triste carpado, velho É sério Que isso? Eu tenho o último Ah, grande Johnny, galera Não fui eu, não fui eu, hein Grande Johnny, gente Grande Johnny, gente Grande Johnny, velho Grande Johnny, velho Pior que eu tava terminando esse Johnny vacilo Vai, termina aí, ó Não, 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 não O N.C. tá aí, velho O N.C. tá aí, velho O N.C. tá aí O N.C. tá aí, ó Ah, não, olha Essa bela corrida Você vai ter que ter Um salve pro DJ Walkerzinho Um salve pro DJ Walkerzinho Um salve pro DJ Walkerzinho